Oi galerinha, tudo bom com vocês? Galerinha, eu estou ensinando o Arthur uma forma bem bacana de ensinar ele a parte da alfabetização. Então eu estou mostrando para ele que podemos reciclar vários produtos. Esse daqui é um copinho, vou pegar esse daqui. Esse aqui é um copinho da Noninho, ele já é amarelinho, entendeu? Já ajuda para o que nós vamos fazer hoje. Aí eu fiz essa abelhinha, né? Ele coloriu a letra A, coloriu o círculo, ele identificou a letra A, identificou o formato, né? O círculo e as cores da abelhinha para mim. E aqui dentro nós podemos colocar bala, né? É uma forma criativa e de educar as crianças, né? De ensinar ela essa parte da alfabetização. Então eu vou mostrar aqui como eu fiz isso, foi tudo no olho, tá gente? Eu vi um modelinho na internet, gostei pra caramba. Aí fiz tudo no olho e vou mostrar aqui passo a passo como eu fiz. Essa daqui, esse daqui é um modelinho. E depois o Arthur tá na escola, depois que ele chega da escola, ele vai terminar o trabalhinho e nós vamos finalizar esse vídeo aí para vocês, tá bom, galerinha? Aqui, ó, eu fiz uns moldes na folha de ofício. Eu fiz o rosto, aqui ó, o rosto, que é essa parte aqui, para a abelhinha, tá? Fiz, isso aqui é a asa. Aqui, o rosto, esqueci de falar para vocês. O rosto, eu peguei essa parte aqui, o fundo do copo, aí tirei o molde dali. E a asa, eu peguei um copo normal, esses copos que nós temos em casa para beber água, né? Normal. E o fundo do copo também, igual aqui, eu fiz a asa. Porque aí dá para colocar em pé e a asa não passa na parte de baixo e também não fica exagerado na parte de cima. Dá para ficar em pé assim direitinho. A cabeça foi o mesmo tamanho da asa. A única diferença é que eu desenhei as anteninhas. aqui, ó, vou mostrar para vocês. Eu desenhei as anteninhas aqui, foi tudo de olho, tá? A gente, não tem medida de nada não. Aí eu fui, desenhei, fiz esse moldezinho aqui. Aí, eu recortei tudo isso no EVA. Isso aqui é a asa. Isso aqui é a cabeça. Isso aqui é o rostinho dela, tá? Aí eu desenhei, passei tudo para o EVA, recortei. Né? E comecei a montar essa abelhinha. Eu peguei aqui o rostinho, desenhei. Só que eu pedi para o Arthur para me ajudar. Falei, Arthur, que cor nós vamos fazer o olhinho da abelha? Que cor nós vamos fazer a boquinha da abelha? Ele me ajudou a fazer essa primeira daqui. Aí ele que escolheu. Aí ele escolheu o preto e escolheu o vermelho. Ele fala que a boca tem que ser vermelho. Ele fala que fica melhor. Aí eu fui, desenhei um pontinho, desenhei o outro pontinho e fiz a boquinha. Aqui na bochechinha, para ficar assim, rosadinho, eu usei um blush, maquiagem, né? Peguei o dedinho e fiz assim. Nada demais. Colei essa parte aqui com cola quente aqui, né? Ficou assim. Aí eu fiz duas bolinhas amarelas para poder colocar na pontinha da anteninha. Aí eu colo aqui também com cola quente, tá? E depois, aqui não vai ficar porque tá amassadinho. Aí depois eu faço essa parte aqui do cola quente e eu mostro para vocês, tá? Quando o Arthur for fazer a parte dele, eu vou mostrar tudo direitinho a vocês. E montei o rosto, a cabeça, né? Da abelha. Aí eu peguei o copinho. Peguei o copinho. E como esse copinho aqui já é amarelo, eu vou aproveitar esse amarelinho dele. Esse aqui, o copinho, é marrom. Olha aqui, ó. Então, o que é que eu fiz? Eu recortei uma tira grossa do tamanho do copo, né? Eu medi de EVA amarelo e colei com cola quente aqui no final, ó. Tá vendo? Aí, nesse daqui, como já é amarelinho, nós vamos aproveitar. Então, nós vamos economizar aí um pouco de material. Eu vou colar aqui com cola quente. Vou dar a volta. Eu vou colar aqui. Aí eu corto esse excesso que ficou aqui, tá? Vou fazer esse aqui na parte de baixo. E esse aqui na parte de cima. Tá? Vou colocar no espaço direitinho. Vai ficar bonitinho, né? Aí ele vai ficar mais ou menos assim. Tá? Aí as asas, nós vamos pegar essa parte aqui de trás, Que já tá essa emenda aqui da outra. Nós vamos colar a asa de um jeito que não fique sobrando na parte de baixo. Tá? Que não fique sobrando na parte de baixo. A gente deixa sobrando mais na parte de cima. Pra poder ficar em pé e não cair. E aí, nós vamos colar com cola quente assim. Depois que colarmos a tinta, a tira preta. Tá bom? Aí vai ficar assim. Vamos observar que esses copinhos, tem essas duas pontinhas aqui, né? Que se a criança esbarrar aqui, pode até machucar. Eu cortei esse daqui, tá vendo? Eu arredondei pra poder não acontecer nenhuma semente, né? A criança pode se arranhar, se machucar aí, bater no olho, alguma coisa assim. Então, eu vou arredondar essa parte aqui também, essas duas, tá? Aí eu coloco aqui as asinhas de uma forma que sobra pra cima. E não fica com o excesso pra baixo, pra poder ficar em pé. Depois que eu colar a alazinha, eu vou colar a cabeça, só a pontinha. Assim. Tá? Assim. Depois que eu tiver montado, eu vou fazer assim. Aí, depois eu vou pedir o Arthur pra poder cobrir aqui o ar, o espontilhado. Que é o que ele tá aprendendo na escola agora. Vou pedir pra ele cobrir esse espontilhado. Eu fiz a mão, gente. Porque eu não tenho como um primeiro momento. Então, eu fiz a mão mesmo. Ele, na primeira ali, ele conseguiu identificar aquela letra A. Acho que dá pra identificar mesmo, né? Então, eu vou pedir ele pra cobrir com lápis aqui. E escolher uma cor bem bacana pra pintar dentro. Tá? E depois eu vou recortar esse A aqui. E vou colar nesse círculo que também ainda não recortei. Porque eu vou pedir pra ele identificar que formato é esse. E vou pedir pra ele pintar aqui dentro do círculo também. Depois que ele fizer isso, eu vou recortar aquele A ali. Vou recortar esse A, né? Um pouquinho mais pra fora pra poder mostrar que ele cobriu os pontinhos. Eu vou colar aqui dentro do círculo. Aí, depois eu vou pegar, vou colar num palito de dente. E vou fixar aqui atrás com cola quente. Igual eu fiz, ó. Tá com cola quente. Tá vendo? É um palitinho de dente. Tá vendo, galerinha? Então, daqui a pouquinho, o Arthur vai terminar esse trabalhinho aqui com vocês da letra A, de abelha. Ele falou que a letra A é de Arthur. Eu ensinei ele assim. Ele aprendeu na escola também. Ele já sabe fazer a letra A. Isso aqui é uma forma de mostrar pra criança, né? De ensinar ela. É uma forma, assim, dela aprender melhor as vogais, o alfabeto, tá bom? Letra A, de abelha. Um potinho. Pode ser porta-bala. Não sei. Porta-brinquedo pequenininho. Uma espécie pequena. Não sei. Vamos ver aí o que o Arthur vai querer colocar aí dentro. Tá? Até logo. Dá um oi pra galerinha, Arthur. Oi, galerinha. Fala tudo bom com vocês. Tudo bom com vocês. Vamos mostrar pra galerinha, Arthur. Que letra é essa daqui? É. Qual é essa letra? A de Arthur. A de Arthur, né? Mas é A de quê? Mamãe ensinou. A de água. De água? E A mais de quê? Árvore. 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 Mais de quê? De abelha. A gente não tá fazendo uma abelhinha? Agora, cobre esses pontinhos aí da letra A. Mostra... Mostra pra galerinha que você é muito esperto. Que você sabe cobrir os pontinhos. Caramba, ele é muito esperto. Olha pra folha, filho. Olha pra folha. Agora tem um outro A aqui, ó. Cobre os pontinhos do outro A. Cobre bem bonito. Esse A é maior, né? Boa, galerinha. Tudo bem? Tudo bem. Olha aqui. O que que é isso? É um círculo. É um círculo? Aqui tem quantos círculos? É um dois. Dois círculos? Que garoto inteligente. Opa, saiu errado. Que garoto inteligente. Você tá pintando o círculo de que cor? Esse colorido. Colorido. Colorido também? É. Hum. Então pinta o círculo bem bonito. Vai ficar legal de colorido? É. Esse círculo do Arthur tá ficando muito bonito. Pinta bem bonito, Arthur. Pra mostrar pra galerinha. again. E aí E aí E aí E aí vermelho vermelho acabou? aqui vai completar né pinta direitinho pra ficar bem bonito não, eu posso ficar arrumando ah, tá arrumando? é deixa eu mostrar pra galerinha esse aqui foram os dois círculos que o Arthur pintou, agora eu vou recortar o círculo e vou recortar também a letra A aí daqui a pouquinho eu volto, só um minutinho hein, galerinha só um minutinho, galerinha só um minutinho, galerinha galerinha galerinha, agora a gente vai colar a gente, é, eu e o Arthur, né nós vamos colar esse A dentro desse círculo tá conseguindo tá conseguindo? tá dando pra ver aí? é então tá, vamos passar cola aqui desse lado do outro lado, né agora o Arthur vai colocar dentro do círculo o A isso aí Arthur agora segura esse A aqui só pra mamãe passar cola segura segura é tudo mamãe passa cola isso cola agora cola dentro do outro círculo aqui ó, no meio aí ó agora ficou assim deixa eu mostrar pra galerinha aí a gente vai montar agora a abelha tá tá bom? espera só um pouquinho que eu vou montar as partes da abelhinha tá bom, galerinha? tá bom fala assim, galerinha só mais um minutinho só mais um minutinho fala assim ficou pronto, galerinha? ficou pronto, galerinha tá, vamos mostrar pra galerinha que letra é essa? é um A A de quê? a de abelha a de abelha e que cor é essa da abelha? é o amarelo amarelo e? aqui ó qual é a cor da abelhinha? amarelo e? amarelo e preto isso deixa em pé pra galerinha ver mamãe agora fala pra mamãe mãe, olha tá tão bonitinho, né? é assim mesmo aqui ó A de abelha a abelha é amarelo e preto e o que que você vai fazer com a abelhinha? e com você o que que você vai fazer com isso aqui? vou fazer o esponete experiência? você já fez, já você gostou? é quer fazer outra experiência? depois nós vamos fazer outra experiência com outra letra fala assim galerinha tá aprovado? tá aprovado fala isso aqui ó fala pra galerinha que esse potinho aqui é do Danoninho que você gosta é esse aqui isso aí é o que? é a abelha é é o potinho do Danoninho fala assim é o Danoninho é fala produto reciclável produto reciclável então fala tchau galerinha tchau galerinha curte meu vídeo curte meu vídeo até a próxima até a próxima tchau 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 vamos com o seu outro vamos depois dá tchau 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 Tchau, tchau.